Eles dizem Olha lá quem vem passando Toda de preto anda rebolando Cara inocente, tá me excitando Olhar envolvente, a gata tá me matando Ando blindado até os dentes Minhas garras afiadas, sempre potente A visão das paradas, surpreendente O sexto sentido conectado com a mente Quando viro e disfarço, seus olhos seguem meu espaço Deixo um rastro de perfume, o meu cheiro importado Só um abraço e cês fica tudo vidrado Jogo um beijinho, então tá apaixonado Quando ando eu desfilo hipnotizado Não fica aí olhando só para o meu rabo Andar manso e elegante me rolo baseado Instinto de ninja, eu sou a mulher gato Me chama de gatinha, entra na linha, cuidado com o serol Caio de pé, tenho sete vidas, todas numa só Sou divertida, também atrevida, bandida sagaz Muito correria, nos vemos na pista ou na minha lista No palco eu amasso mulher e artista Gatinha safada Manhosa, gostosa, fogosa, empoderada Não se vende por nada, afiada nas garras Das unhas e boca vermelha Drop no doce, sem vergonha de nada Cachos ao vento, seu olhar penetrante A prontose danada Tomando um canque, bebida gelada sempre antenada Não dorme no ponto, quem disse que encontro não sabe de nada Desculpa, eu sou perigosa, guardo corações dentro de caixas Quando ando eu desfilo hipnotizado Não fica aí olhando só para o meu rabo Andar manso e elegante me rolo baseado Instinto de ninja, eu sou a mulher gato Quando ando eu desfilo hipnotizado Não fica aí olhando só para o meu rabo Andar manso e elegante me rolo baseado Instinto de ninja, eu sou a mulher gato